Há algum tempo, durante nosso programa de lixo no espaço, eu prometi aos palisienses o fim da poluição. E agora vou manter minha promessa com o Projeto Oxigênio. Pare o Projeto Oxigênio! Pare o Projeto Oxigênio! Pare o Projeto Oxigênio! Ah, guarda Roger, por favor, dê um jeito neles. Mas prefeito, são só crianças. Estão protestando, faça seu trabalho. Pare o Projeto Oxigênio! Pare o Projeto Oxigênio! Crianças, preciso ir embora agora. Não podemos guardar, Roger, isso é muito importante, querem cortar todas essas árvores. É, mas no fim das contas vai ter menos poluição. Não, não vai, é o que querem que você acredite. Roger, seu trabalho não é bater papo com os encrenqueiros, é manter a ordem. Vamos lá, crianças, sejam sensatas. Pare o Projeto Oxigênio! Pare o Projeto Oxigênio!